Uou, 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 galera! Vamos lá, Gears of War, continuar a nossa campanha. Beleza, vamos lá. Vamos continuar. Beleza, vamos lá. 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 Vamos lá. Beleza, 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 vamos lá. Beleza. 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 Beleza, vamos lá. 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 Olha só, cara, que foda Sinixtro demais esse jogo, mano Tô sentindo a falta de arquivo, gente, cara Quo é? Que vai? O que vai? O que vai? O que vai? O que vai? MULTIPLE CONTANTS! MULTIPLE CONTANTS! OH YEAH! MULTIPLE CONTANTS! 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 Caralho, olha só foda Que jogo mais sinistro, não é? Foda-se! Fala-se! 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 O que é isso? Não há suficiente tempo para parar esse cara! Não há suficiente tempo! Essas coisas só não morrem! Vamos lá! Vamos lá! Fired at B! Tô cheio já! Vamos lá! Ai, caraca! Sai daí! Tchau! 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 O que é isso? Que desesperável. Caraca! Pega! Opa! Caraca! Estás bloqueando mis disparos! Vamos! Ah, puta! Estás bloqueando. Estás bloqueando. Estás bloqueando. Estás bloqueando. Estás bloqueando. Hába de tomar o alá... Oh, walkers. Scratch one grub. Grubb! . . . . . . . . . miserável, . Se inscreva no canal. Eu não consegui ter um atalho! Isso me... NICE! Isso... Isso vai de ruim para pior. Isso realmente... isso realmente suave. Control, nós estamos em Timgad Central Energy. Copy isso. Qual é o seu status? Just moving in agora. Wish us luck. Baird, Cole... Take Jack and head right. Dom, vamos pegar essa energia online. Como é? Assis... QuELL... A gente não vai pegar essa chave. Esser... Por isso não adivine... Certo? Então... Mas eu não. Certo? Não. Ah, você está bloqueando meus shots. 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 Ah, mas você está bloqueando alguns panelistas lá. O que estamos procurando? Panels, você sabe, gelo, 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 gelo... Ah, como que eu cheiro de mais nenhum arquivo, mentira? Ah, você está bloqueando meus shots. Ah, você está bloqueando meus shots. Ah, você está bloqueando meus ... Ah, mas diputado Dude. Ah, eu sei o que você tem againstou... Ah, você está working with me. Ah, eu sei. Ah, eu sei! Vá! Vá! Corre! Obrigado, cara! Vá! 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 Come on, come on! Turn off that panel! Come on! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Seja bem, eu vou abrir uma porta para você. Tem um último panel naquela sala. Transfere-o para mim. O que é isso? Não é tão difícil agora, hein? O que é isso? Ai, filho da puta! Caraca, meu irmão! Vamos fazer a mãe aqui. Tem um último panel naquela sala. Transfere-o para mim. Ah, tá, 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 tá. Estou pegando munição aqui. Arquivement, arquivement. Caraca, nada de arquivo. Não, velho! O que é isso? Ok, estamos fechando. Espera... Oh, porra! Agora o que? Power levels são bem, mas precisamos subir a polaridade transformação. Como fazemos isso? Não podemos. Vamos precisar de um conjunto de ferramentas, o suficiente de ferramentas para conectar dois transformadores. Um interruptor para gerar levels. O que é isso? Você quer dizer que estamos ficando? Ah, sim. A menos você pode tirar algo do seu ass grande para conectar dois transformadores. Algo grande para conectar dois transformadores. Algo grande para encaixar entre essas coisas em frente. Acho que acabou de resolver o nosso problema. Dom, você acha que vamos conseguir a Brumac para chases? Não foi um problema até agora. Não, não! Não, não! Não! Isso! O que é? Ara! Óh, só! Ok! É! Tudo bem! Ótimo! Não! Vamos! Quero! Vámonos! Caramba! Vamos atirar essas armas de arma! Caramba! Caramba! O que é? Agora o que? Agora, vamos pôr-los. O que? Vamos lá! Vamos para o Ark! Caralho! Caralho! Hum... C***! Aqui está! Agora o que? Agora... Nós nos pôr-los! O que? C***! Ah, mas fútil! Caralho! 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 Ah, não, não! Ah, não! Vamos sair desse cara! Ok, vamos rostar essa coisa! Run to the Transformers! Where? Over there! The access road! The fence is open! Run! What? And I thought the food in prison smelled bad. Anya, bridge power's restored and we're moving out. Marcus, we've lost control of the train. Now you'll have to catch it as it passes through Timgat Station. Roger that. Jump on a moving train and try to recapture a bomb. This day just keeps getting better and better. Caraca, I'm supposed to be able to catch it. Well, guys, that's it. Another video of Gears of War. I think we're getting close to the end. I don't know if I'm wrong. But I think it's almost finished. Or not. I don't know. Well, so... I'm going to end this video. I'm going to end this video. I'm going to end this video. Thank you for watching. And we'll see you later. Well, thank you very much. Oke, bye four. Bye! Bye-bye! Bye, bye-bye. Bye. We still remain on mute.